Olá meus amigos e minhas amigas começamos aqui gente a montagem da laje se o áudio tiver um pouco ruim aqui o vento está carregando o som a gente não tem microfone nem gelo, mas vamos lá o que que acontece, aqui ó eu comecei aqui a paginação da laje eu comecei por aqui, aqui eu vou fazer uma emenda depois aguarde que vocês vão ver eu vou arrancar esse tijolo baiano e vou fazer aqui uma emenda legal, aqui não foi deixado o arranque o certo era ter deixado o arranque naquela laje ali, foi eu que fiz eu deixei arranque, depois eu posso mostrar para vocês como é como é que eu deixei os arranques e aqui gente aqui ó, eu fiz o madeiramento com 1,20, de uma tábua para outra, fica 1,20 esse vão e 1,20 lá ok, o que que acontece aqui ó, vamos repaginar até fora você vê que aqui vem todo o madeiramento, usa uma tábua gente, apesar que eu estou usando o cinto gente, mas o cinto não livra você de segurança o cinto gente, não é para você cair não o cinto é uma segurança a mais entendeu, você está de cinto mas você não pode cair mesmo assim porque mesmo com o cinto se você cair, você vai se machucar nas paredes nas ferragens, então temos que ter cuidado andar com segurança olha só, aqui ó vou mostrar para vocês aqui aqui vai ser o beral aqui vai ser um beralzinho de 30 esse beralzinho aqui vai ter um vídeo eu mostrando para vocês o cinto aqui ficou certinho no meio graças a Deus ali aqui vai como o beral recebe 30 não é necessário escorar tá bom porque vai pegar só 5 centímetros de concreto aqui ó o beral da laje que eu falo gente é esse aqui ó olha só aqui quando eu fiz rapaz vai mostrar aqui ó eu deixei aqui uma treliça aqui ó essa treliça aqui ó já está a parte onde vai a lajota eu deixei a treliça deixei malha é que tem uns canos aqui ó e deixei ferro 3 oitava aqui ó ó um aqui outro aqui bastante é porque aqui tem mais ó é porque a tela está no meio mas é assim ó olha só eu deixei a malha sobrando aqui ó então esse aqui foi eu que fiz é assim que eu trabalho deixei lá as pontas de ferro lá ó pra quando for seguir a outra casa essa casa aqui foi eu que fiz vamos lá canta maravilha aí ó ó é assim ó todinha assim ó beleza aqui por baixo ó olha só como é que ficou por aí ó maravilha entendeu ó todinha ó todinha agora vou mostrar aqui ó fora fora o sol está meio quente não está dando hoje então ficamos por aqui com mais essa dica espero que vocês tenham gostado que tenha sido satisfatório tá bom e que tem mais vídeo por aí tá bom forte abraço já chegamos a ver os 500 quase 500 vídeos e vai ter mais pela frente pela frente aí tá bom um forte abraço aí tchau tchau fui tchau tchau tchau